Ativou um, ativou um, ativou um e... Ativou! Nossa, deu certo! Deu certo! E aí, pessoal! Beleza! Quem tá falando aqui é o Paulo e tá vendo aqui mais um vídeo. E bom, é o seguinte, hoje, galera, estamos aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui dessa incrível série de Naruto Rivals aqui pro canal, mano. Então, se você já é um ninja poderoso, deixa o seu likezão e se inscreva aqui caso você seja novo, fechou? Bora fazer isso? Bora fazer isso? Deixa o likezão, se inscreve, pra gente bater aí 200 mil inscritos. Eu confio, filhão, eu confio. Mas, gente, é o seguinte, olha, hoje estamos aqui pra gente conseguir evoluir o nosso poder de Jinchurik, né? Pra quem não assistiu o episódio passado, mano, e não tá ligado, a gente conseguiu se tornar o Jinchurik de uma cauda, né? Que, no caso, é o Shukaku. E, mano, a gente tá muito poderoso, né? No caso, eu já tô aqui, ó, com a versão Chakra, meio que... Aqui, ó, já. Tá vendo, ó? Paulinho manda o Chakra aqui, ó. Chakra boladamente. E hoje, eu quero ver se eu consigo pegar o V6, né? Que é aquela forma, meio que quando a gente tá, sabe? Quando a gente tá quase virando a Biju. É tipo quando a gente tá, meio que... Quando o Naruto vai lutar com o Pain. Aí, ele fica daquele jeito boladão lá, sai a... Quase a Kurama e os osso, assim, mano. A gente vai tentar fazer aquilo lá. E também, soltar a nossa primeiro... É, eu ia falar Biju Dama. Ah, meu Deus do céu. Ó, é Biju Dama? Eu não sei se é Biju Dama, é. Meu Deus do céu, calma aí, calma aí, calma aí. Pra vocês não me xingarem, porque o último episódio vocês me xingaram pra caramba. O último, não. O vídeo lá que a gente lutou contra a Biju. É porque eu não manjo muito, gente. Perdoa por isso. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É Naruto, Naruto, Naruto. Aqui, ó, Biju Bombe. Eu já ia falar errado, filha. Eu já ia falar errado, ó. A gente vai soltar, então, o nosso primeiro Biju Bombe. Mano, caraca, velho. Muito louco, velho. Muito, muito louco. Só que pra isso, a gente vai ter que fazer um esquema de evolução, né? No caso, vai ser um pouquinho chato, porque eu tenho praticamente 6 mil de vida, né? Mas, olha só. Eu tenho um lugarzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que foi aonde a gente conseguiu os poderes do... Aqui, ó. Do Amaterasu, né? Espada de Amaterasu do Suzano Oh. Aqui, tem lava. E pra gente conseguir evoluir o nosso poder aqui de Jinchurik, a gente vai precisar da lava. Então, mano, Stonks, né? Só que aí que tá. Eu vou precisar ficar tomando dano da lava, velho. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou lançar ali um tapa aqui no Itachi. Deixa eu lançar ali um tapa aqui no Itachi, ó. É, pode ser num coisinha aqui mesmo, ó. E aí, ele vai querer me matar, tá vendo? E na hora que eu estiver com pouquíssima vida, pouquíssima vida mesmo... Fechou, fechou. Agora eu pulo na lava, ó. Pulo na lava, pulo na lava. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir evoluir meio que o meu poder aqui, ó. De Jinchurik. Ah, velho. Pera aí que esse bicho aqui vai me arrebentar aí, velho. Se eu ficar muito perto. Se eu sair de longe aqui, ó. E ficar aqui perto. Beleza, beleza. Ó. Se eu não tô errado, quando a gente estiver chegando em um coraçãozinho, um coraçãozinho só, né? Uma hotbar de vida, a gente vai automaticamente ativar o modo V2 aqui do rolê, né? Pra falar a verdade, eu acho que a gente ativa o modo V4 já. Eu não sei. Vamos ver, ó. Estamos exatamente com sete coração. Mano, se der tudo certo, gente, a gente vai ficar mais forte ainda aqui no Naruto, filhão. Nossa, a gente vai ficar muito mais forte, que aí a gente vai conseguir jogar a Biju Bomb, né? Biju Dama, sei lá. Mas vamos lá. Cinco coraçãozinhos, um tão perto. É que a lava dá muito pouco dano na gente, né, mano? A lava é muito fraquinha comparado ao nosso poder. Mas não tem problema, né? A gente vai indo, ó. Três, três só. Meu Deus, tá perto, velho. Tá perto. Eu não sei se a gente vai conseguir ativar, velho. Eu não tô nem apertando nada, pra vocês terem ideia, filho. Talvez ativa sozinho. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Ai, a gente vai ativar, vai ativar, vai ativar, vai ativar, vai ativar. Ferrou. Não sei se ativou. Não sei se a gente conseguiu. E aí? Será que a gente conseguiu? Vamos ver. Um, dois, três e... Pum. Não conseguimos, velho. Ferrou, gente. E a gente não conseguiu, eu acho, pelo simples fato que não foi a lava que praticamente matou a gente, velho. Nossa, mano, sabe o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que tentar de novo Então eu vou falar o seguinte Eu vou dar um cortezinho, vou ficar caindo na lava Aqui, ó, porque agora, filhão, ó Eu tenho que esperar aqui, ó, além do Do dano, do dano aqui Que a lava me dá A gente tem que esperar o que? Descer ali, ó Tá vendo que tá descendo ali embaixo? Não é mais só os coração, mano A gente vai ter que esperar descer 6 mil de vida, então Isso vai tomar tempo nosso, né? Vai tomar bastante tempo Então, rapidinho, eu volto pra você Pra você vai ser simplesmente um cortezinho Mas pra mim vai demorar pra caramba, então bora Tô aqui de novo, gente, tô aqui de novo Bora, bora, tô tentando Mais uma vez, eu até saí do servidor Pra ver se ia dar certo e tudo mais Vamos ver se a gente vai virar Meio que essa, essa de Inture Que V4, né, e tudo mais Vamos ver, vamos ver, e pô Ativou um, ativou um, ativou um E pô, ativou Nossa, deu certo Deu certo Caraca, a gente ficou até meio zonzo Mano, caraca, velho Da hora, gente, da hora Conseguimos subir para Ah, é, eu acho que é Meu Deus, eu não sei o nome Eu não sei o nome, velho Eu não sei o nome agora Meu Deus, me fugiu o nome, mano Caraca, qual que é esse modo aqui? Ai, eu não lembro, velho Pô, não lembra Esse aqui é o Chakra V4 Isso, boa, boa, boa Chakra V4, mano Nossa Ó, se eu bater assim com a mãozinha Já dá pra ver que parece Parece que a gente já tá querendo desenvolver O poder ali do Do, 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 do osso, né Mano, eu acho que a gente já consegue até jogar uma Biju Bomb, mano Vamos ver, hein Um, dois, três e Biju Bomb A gente já consegue jogar uma Biju Bomb Nossa Olha a destruição que a Biju Bomb faz, velho Nossa, gente Caraca, mano Pera aí, deixa eu ver se eu já consigo desativar ela Calma Ó, desativei Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ó, é, vamos lá É, modo Chakra do Shukaku Beleza Agora, modo Chakra V4 Shukaku Nossa, velho Fechou, gente Caraca, velho Zica, 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 zica Deixa eu ver se eu já consigo subir pro mais um Hã Hum, eu acho Ainda não, ainda não Tá, então vamos lá Novamente Eu vou, ai Sair do servidor Entrar de novo E fazer a mesma coisa, né Ficar esperando mais Ai, meu Deus do céu Mais um tempinho Novamente Pra ver se a gente consegue Virar o modo V6 Mano Quem confia, gente Quem confia Digita 1 Ó, a nossa 1 Calda ali já Ó Nossa, filhão Agora a gente já ficou muito mais forte Só pra vocês terem uma base Filhão A gente já tá no nível da marca da maldição completa Nesse modo aqui Filhão Bora Bora lá, então Pegar o modo V6 Mano Se liga, gente Eu acho que vai dar certo, velho Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo E Nossa Se transformamos de novo, filhão Nossa Que louco Velho Deu certo, gente Mano Eu achei que não ia dar certo De verdade, velho Mas, mano Caraca Conseguimos O modo V6 Do rolê, velho Nossa, mano Vamos lá Agora Conseguimos se transformar O modo Paulinho Paulinho normalmente Em sua forma É normal, né Agora Paulinho Modo Chakra Do Shukaku Paulinho Modo V4 Chakra Do Shukaku E agora Paulinho Modo V6 Velho Nossa, filhão Agora sim A gente tá forte, gente Mano Deu tudo certo Demorou Aqui pra conseguir cair Tudo esse poder E tudo mais Mas compensou Demais, mano Na real mesmo Compensou demais, velho Deixa eu usar aqui, ó O meu camuê Usando aqui O meu camuê poderoso Mano Vamos ver um lugar aqui Pra gente destruir, velho Deixa eu ver Será que tem Se eu não me engano Por aqui Acho que deve ter Alguma montanha, né, mano Seria bacana Se a gente conseguisse Destruir uma montanha Só utilizando O poder Da nossa Bijudama Né, mano Porque, mano Pra quem não tá ligado Eu vou falar Bijudombe Pra não falar errado, né Tá, Bijubombe Pra quem não tá ligado A gente agora Fica com a Bijubombe Muito mais forte, né Muito mais forte mesmo Tá, deixa eu ver Aqui uma parada Hum A gente tinha jogado Por aqui A Bijubombe, né Se bem que não vai dar pra ver Porque é tudo escuro Ai, mas eu acho que foi aqui, ó Acho que a gente utilizou O poder aqui, ó Bem aqui Tá, vamos tentar Chegar um pouquinho mais perto Aqui, ó Beleza, ó Ó, ó Essa aqui foi praticamente A primeira poderzinha Que a gente fez Ó, não fez praticamente nada, né Cês tão vendo Porque a gente ainda era fraco A nossa Bijubombe Era fraco, mano Mas se liga A destruição que a gente consegue Fazer agora, gente Um, dois, três E Bijubombe Foi Foi Jogamos Olha a destruição Que a gente consegue fazer, velho Nossa, meu amigo Que louco, filhão Olha lá A gente rebenta, filhão Nossa Olha aquilo ali Caraca Só sente o poder Que a gente tá aqui agora, filhão Nossa, velho Nossa A gente tá muito poderoso Muito poderoso Eu posso aumentar até o quê? Eu posso aumentar até o meu Cadê, cadê O meu sem-jutso não dá mais, né Posso tentar aumentar até o meu medical aqui, ó Porque a gente vai precisar de mais vida, filho A gente vai precisar de mais vida Vai precisar de mais coisa, filho A gente vai ficar muito mais forte Muito mais forte agora Muito, 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 muito Muito mais forte mesmo Deixa eu ver Tem alguém no servidor? Ó, o Istanzinho Tá no servidor, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou me destransformar Calma aí Destransformei Fechou Eu vou tentar ver Na onde que ele tá Hum, ó Normalmente A galera fica ali perto Da vila da folha, né Normalmente Vamos ver se eu consigo encontrar Alguém aqui, filhão Mano Quem já tá curtindo Esse modo aqui novo Já deixa o likezão Já tô vendo o Istanzinho, ó Deixa eu chegar lá de Kamui Pum, Kamui Tá, ó, 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 ó Cheguei aqui, ó Pum Cheguei aqui do lado do Istanzinho Do lado do Istanzinho Vamos ver Vou dar um tapinha nele Um tapinha nele E vou mostrar aqui pra ele, ó A minha nova forma, ó Pum 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 Nossa, filhão Olha só, Istanzinho Contempre aqui A minha nova forma Poderosa Olha lá Filhão Respeita, filho Respeita Respeita Vamos lá Calma aí Calma aí Calma aí Ah Não, não Cadê o outro? Cadê o meu poder? É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo Tá, fica preso aí, tá Fica preso aí Caraca, gente Ó, tamo muito forte, filhão Muito, muito forte No rolê mesmo, filho Nossa, filho Não tamo pra qualquer um não, papai Não tamo pra qualquer um não Aqui, ó Vou chegar aqui em cima E só com o modo aqui da Kurama Vamos tentar arrebentar o poder O poderoso coisa aqui, ó Ó, o meujão tá por aqui também O meujão tá por aqui também, ó Vamos chegar aqui, ó Calma Deixa eu desfazer aqui, beleza Agora eu chego aqui do lado dele, ó Bem exatamente aqui na frente dele E vou me transformar, meujão Contemple a minha nova forma Pou, pou, pou Nossa Olha isso aqui, filhão Olha isso aqui Só sente o poder do papai Só sente o poder do papai Nossa, filho Agora sim E, mano Tem um porém, gente Eu não vou conseguir Meio que aumentar, tipo Ir pra forma oficial do Shukaku, né Infelizmente Que seria a próxima, né Por quê? O que acontece? Dá até pra fazer Só que aí Além de não aparecer Ficar invisível Meio que vai crachar o servidor, mano Não sei por que que acontece isso Mas cracha Então o modo V6 É o máximo que a gente vai conseguir De chegar realmente a ser Uma biju Certinha, oficial Perfeitinha lá, entendeu? Então, infelizmente Infelizmente Mas A gente já tá muito forte A gente já consegue jogar A biju-bomb, mano Então, filhão A gente tá muito forte, gente Muito, muito forte Vem cá Deixa eu Primeiramente Você vai ter que enfrentar aqui, ó E eu no modo V6 Só bora, filho Só bora, filho Só bora Só bora Só sente o poder, gente Só sente o poder Só sente o poder Bora, bora Sem Suzano ativado Sem Suzano ativado Sem Suzano ativado, papai Será que a gente consegue Fazer uma forma De ativar Meio que o... Nossa Eu vou fazer esse teste Gente Vocês querem que eu faça Esse teste episódio que vem? Episódio que vem aqui, ó A gente tentando fazer A junção Do Suzano Mas O Shukaku Mano Eu não sei Tipo, vai ser no caso A V6 Aqui do... A V6 Com Suzano Será que tem como? O Suzano Nossa Shukaku V6 Suzano Será que tem como A gente fazer isso, mano? Eu não sei, mano Eu não sei Se pá tem como Mas se pá vai ficar invisível Por isso que eu quero ver Se a gente vai conseguir fazer Porque eu faço o teste Depois Em Office Se tem como Porque se não tiver Lascou Mas se tiver como No próximo episódio Papai No próximo episódio A gente vai fazer Então comenta um Se você quer Esse poder, né? Deixa eu pegar aqui, ó Muito bem Agora Tome sua recompensa Mano Arrebentei o Naruto Arrebentei o Naruto E eu nem tive os poderes É... Zica do rolê, né? Tá? Deixa eu aumentar então O nosso poderzinho aqui, ó Calma, calma aí Só apertar Isso aqui, beleza? 50 mil Vou colocar aqui, ó Em nossa força Só se liga a nossa força base ali, ó Nosso dano base aqui Já tá com quase Mil e seiscentos No... No... No rolê, filho Eu sei que tem gente mais forte que eu ali E tudo mais Mas, mano Não tem porque eu aumentar agora Depois eu aumento, entendeu? Mano A gente tá muito forte, velho O que acontece? Se eu não me engano Esse poder aqui É o Shinra Tensei Vamos ver Será que é o Shinra Tensei mesmo? Vamos soltar o Shinra Tensei aqui, ó Dá-lhe Soltei o Shinra Tensei Vamos ver Será que é o Shinra Tensei? Pera aí Soltei o Shinra Tensei Tá indo o Shinra Tensei? Ah, não é o Shinra Tensei Eu confundi, confundi É o Shubaku Tensei Pô Beleza Alô? Shubaku Tensei? Ah, tá, 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 tá É que a gente não consegue utilizar ali Porque eu não tenho Coisa suficiente, ó Ah, ela come Chakra, filhão Ou é eu que tô com karma ativada? Deixa eu ver Se passa, sou eu que tava com karma ativada, hein, gente É, eu não sei É, eu não sei Eu nunca vou saber Tá Vamos ver então, hein Agora eu consigo soltar aqui, ó Calma, Universal Pool Não é você Shubaku Tensei Ah, rapaziada Era o Shubaku Tensei mesmo Que eu queria soltar Mano, o teste que eu quero fazer É o seguinte Será que a gente consegue Meio que vencer o Shubaku Tensei? Pra quem não tá ligado, gente Quando o Pain luta com o Naruto Ele meio que joga esse poder aqui E ele vai O Naruto Ele é puxado pra coisa Aqui, ó Pô E lá Quando ele tá Exatamente sendo Puxado nesse negócio aqui Que ele consegue virar Essa forma aqui Que ele fica cabuloso Nossa, ele fica Mano, ele fica bolado Pra não falar outra coisa Ele fica muito cabuloso Né E aí Eu quero ver se a gente consegue Destruir essa parada aqui Jogando Uma Bijo-bomb Será que a gente consegue? Quem acha que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue, hein, mano Tenho quase certeza Que a gente consegue Ó Deixa só terminar de finalizar Ali isso tudo certinho Que eu quero completo, velho Eu quero ver se a gente consegue Arrebentar Esse negócio aqui E depois Eu quero fazer um outro teste Eu vou pedir Sei lá Pro Stump Talvez no próximo episódio, né Porque eu acho que ele tá gravando aqui agora Ele e o meu jão, né E tudo mais Pra ver se a gente consegue Tancar Ah, mas não faz sentido Eu não sei se o Stan Ele é Ele é Jinchurik, velho Eu precisava de alguém Que era Jinchurik Pra gente testar Pra ver se Esse poder nosso aqui, ó Que é o O shield de areia Ele suporta uma bijudama, né Porque ela cai e destrói tudo, né E tudo mais Porque, mano Esse escudo nosso aqui Ele aguentou um Shura Blast Então eu não sei Se ele aguenta uma bijudama Mas tudo bom Tudo bem, ó Bijo Bomb, né Vai Um, dois, três e Pou Solta o teu poder Mano A biju Bomb Arrebentou O poder Do Shibaku Tensei, velho Nossa E arrebentou ali também Caraca 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 Ela carregou Ela carregou Ela carregou O poder do 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 Shibaku Tensei Nossa Que cabuloso Que zica Que zica, maluco Que zica Olha só E a gente conseguiu aqui, ó Encontrar uma Uma organização aqui, ó Um lugarzinho aqui Por dentro da Do rolê Caraca Que da hora Eu não sabia disso aqui não, gente Nossa, velho Que da hora, velho Ô, será que a gente consegue carregar aquela ali? Vamos ver Ai O que que eu fiz, mano? Hum Ele foi puxado Nossa Ele foi sugado pelo poder do Do rolê Nossa Mas será que agora arrebenta ele? Caraca Sério que o nosso Shibaku Tensei Tava funcionando até agora? Mano Você tá maluco Olha a destruição que a gente fez, velho Sem querer Não era nem pra ter feito essa destruição aqui Foi sem querer mesmo É, mas agora foi de base mesmo, filho Não tancou dois, não Não tancou dois Mano Cabuloso, hein Cabuloso Mas vai chakra Pra gastar esse negocinho aqui também, hein, velho Nossa, filhão Mano Muito louco, velho Muito louco Eu não tenho nem o que falar Eu tô impressionado comigo mesmo, filho Com o poder que eu tô aqui, ó Mano Eu só não vou jogar em NPC Pra não cachar o jogo Mas eu acho que eu arrebento esse Sasuke aqui tranquilamente Vamos ver Toma, Sasukezinho Toma, Sasukezinho Calma, calma Bora, Sasuke Bora Vamos Só no dois mil de dano pra você aqui, tá, papai? Tá Consegui focar Bora Sem usar Susanoo Só aqui, ó Bora Aquele dia lá eu não matei você Porque eu tava fazendo o teste lá, né Pra ver do meu caixão de areia e tudo mais Mas, Sasukezinho Quero ver se tu agora Mano Quero ver o que que você dropa Quero ver o que que você dropa Se você dropa Muito XP Muito TP e tudo mais XP não tem como, né Mas TP É, quero ver Foi Rebentamos Rebentamos Sasukezinho foi de base Gente, Sasukezinho foi de base Mano Nem tenho o que falar, velho Nem tenho o que falar Não tanca, fio Não tanca Tá, será que a gente ganhou algum poder? Alguma coisinha assim? Deixa eu ver Eita, pego Perdei duas coisas ao mesmo tempo Tá, não deu TP Hum Será que ele renasce Eu consigo falar com ele aqui? Acho que ele é agressivo, né Esse pai Ele vai querer brigar com nós Deixa eu ver É, ele é nojento É, não quis dropa nada não Mano Mas foi isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, velho A gente conseguiu, então Virar aqui, ó O modo V6 Do Jinchuriki V6 Chakra V6 Aqui do Shukaku Muito forte E a gente agora consegue o poder Da Biju Bomb, velho Muito da hora, velho Curtiu demais esse episódio, mano Então se você gostou do vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreve aqui no canal Um forte abraço E é nóis, gente Falou E tchau